Cabeça da cena Gente, estamos falando hoje aqui sobre compulsão, comportamento ou uma síndrome Ana Paula até já disse, uma doença, uma doença dos tempos modernos que tem afetado muito as relações interpessoais, as relações familiares e efetivamente a nossa qualidade de vida e a gente precisa entender esse negócio para poder lidar com ele e poder tratar para que a gente possa realmente ter uma vida melhor E essa história então, como é que a gente pode perceber sinais de compulsividade? Uma pessoa no sistema, quais são os sinais? Olha só, tem uma coisa, até que eu queria, porque a gente foi elaborando muitas questões no primeiro bloco Então assim, o transtorno mental é uma doença não só do comportamento do indivíduo como também do sistema fisiológico cerebral Então nós temos já comprovado que o transtorno de compulsão ele é uma hiperatividade da área frontal cerebral que tem a ver com as nossas escolhas Então é uma doença fisiológica, química que é tratado através de medicação Agora, nós vamos conversar aqui a respeito de esse indivíduo tem a doença, ele é compulsivo ou ele está compulsivo por uma ansiedade familiar do trabalho ele está compulsivo, por isso ele teve um problema no relacionamento e foi lá e estourou o cartão de crédito ou ele é compulsivo, né? Então a gente precisa deixar claro que são duas coisas muito distintas E quando a Lucrécia fala de hereditariedade de um bisavô, de um avô, de um pai, de um filho, de um neto que tem essas características de compulsão você levanta uma questão interessante porque essa doença é de cunho de característica de transtorno fisiológico cerebral É, eu não diria isso, Ana Paula É, mas ela tem... Ela é morfogenética Ela engloba a genética que vem, a estrutura genética e a estrutura, e toda a estrutura emocional da família Não, mas olha só, veja bem O que eu falei não nega o que você está falando agora Eu estou falando que essa doença, ela tem um cunho, uma característica fisiológica muito grande Não só fisiológica como comportamental Tanto é que a gente vai tratar esse indivíduo com medicação e terapia cognitivo-comportamental O que que significa isso? Entender as razões fisiológicas E a medicação vem pra auxiliar essa química cerebral que está alterada, adoecida E tratar esse comportamento desse indivíduo Tratando, trazendo esse indivíduo, de novo, do inconsciente pro consciente Racionalizando esse indivíduo e tratando, modificando esse padrão comportamental Esse comportamento inadequado, né? Que muitas das vezes, na nossa sociedade, o indivíduo que é orcarólico e trabalha demais Ele é exaltado E o indivíduo que utiliza a droga, que é o mesmo sistema Ele é excluído Então vamos entender aonde está essa problemática Mas Ana Paula, não trata, né? Você usa um medicamento pra diminuir a sinapse Pra esse indivíduo conseguir fazer mudança de comportamento É um SOS Não, é um tratamento Não, olha por já bem Eu nem gosto de falar de tratamento Tratamento é uma coisa que vai lá, trata e cura Não, não é Eu uso um subterfúgio, eu uso um medicamento pra diminuir o grau de sinapse O que é sinapse? É a ansiedade que vai dizer A hiperatividade Por que a compulsão não tem cura? Não tem cura Não tem cura Eu até estava falando isso com elas Eu falei assim, a gente chegar e jogar isso pro indivíduo que está... A gente está assistindo aqui o nosso programa, né? Eu fico assim... Não é que não tenha cura, veja bem Não, a compulsão, a obsessiva compulsão não tem cura O comportamento compulsivo O ser humano que tem a estrutura compulsiva, ele sabe Se ele já fez tratamento, ele sabe que ele não tem cura Ele sabe que ele tem que ficar num constante alerta É o por 24 horas Eu trabalho o tempo todo O compulsivo a jogo, ele jamais pode sentar Ele não pode nem brincar com o jogo Porque ele sabe que isso não tem cura Então, ele... Mas ele pode ter o controle Mas ele não fica nunca curado Eu acho que... Eu entendo o que você coloca É, eu entendo o que você coloca Mas assim, às vezes A gente enfrentar a realidade de que não tem cura Mas tem um controle que depende, né? Dessa... Ele pode controlar Isso Talvez ajude... Estou aqui levantando uma bola, né? Talvez ajude a ter um processo de atenção Porque quando a gente fala As pessoas que usam... As pessoas que são... Usam bebida, usam drogas, etc Acaba ficando num sistema assim Que ela tem que ter esse alerta E se manter afastado desse produto Para não ser estimulada e escorregar E cair de novo, né? Isso que a gente está falando também A questão dos escapes, né? Então, tem bons escapes E tem maus escapes Digamos que a droga é um mau escape Então, esse sujeito No tratamento Seja TCC, cognitivo, ênfice, canais Ele vai buscar uma outra organização Uma outra forma de falar disso Ele precisa Porque aonde ele vive Ele não consegue achar referências Ele não consegue ser Ele só consegue ter Então, ele repete essa situação da compulsão Que é ter, né? Então, ele não é compulsivo Ele está compulsivo Pela sociedade que ele vive Exatamente Pelo núcleo familiar Pelas redes que o cercam Você vê as redes sociais, né? A gente está aí com as redes sociais Sites de relacionamentos e tal E por que, então? As coisas não funcionam bem Porque a gente tem Twitter A gente tem Facebook A gente tem, né? Tem tantos... Meios, né? Tantos meios E aí? Por que as pessoas estão tão sozinhas? Estão se sentindo tão isoladas? Estão sem afeto? Estão sem esperança? O que é isso? Tem alguma coisa? Olha só Vício pode ser um sinônimo de compulsão? Sim! É! 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 Não pode ser É! Eu estou falando isso porque já existem estudos aí mostrando Que o uso das redes sociais, né? Dos smartphones, dessa coisa toda Facebook, não sei o que Está virando um vício Tem pessoas que já não conseguem mais Quer dizer, já é uma coisa de uma compulsividade A estrutura compulsiva familiar É uma estrutura que trabalha pouco com a emoção Eles trabalham muito com a razão Então, a emoção vai ficando toda Dissociada Né? Latejando para ser resolvida As questões emocionais não são resolvidas Não são, a gente chama de elaboração Elas não têm elaboração Então, isso faz com que a estrutura familiar Vai ficando muito tensa E aí, automaticamente, vem o vício Vêm as compulsões Vêm os distúrbios emocionais As pessoas não podem ficar tristes As pessoas não podem mais ficar tristes As pessoas não querem, né? Não podem, porque se ficam Vêm alguém que fala Tem que fazer um Tomar uma medicação Tomar uma medicação Ou fazer uma cirurgia Exatamente Qualquer coisa que seja Cinco minutos E perder dói E acabou E na verdade, né? O luto, a perda, a tristeza Faz parte de um processo Faz parte de um processo Amadurecimento Amadurecimento Quando você perde um ente querido Muitas vezes as pessoas chegam, né? Ah, não, não chora não Não fica assim, papapá Que é isso? Tem mais é que chorar É o momento de chorar Quando você passa por um problema Tem que ter aquele momento sim Do luto, do buraco negro Não necessariamente isso é ruim O problema é como você vai lidar Eu acho Com essa fase Exatamente E que muitas vezes Se você desconsidera Se você não vive Isso vai provocar às vezes Outras reações Isso vai ficar guardado Numa caixinha Você vai arrastar E vai arrastando Vai aumentando a caixinha E isso Celeste, você perguntou Como desenvolve O padrão do compulsivo Hoje nós temos muito Um filho que está dando problema Minha mãe vira para ele E fala assim Vai para o seu joguinho no computador Vai lá jogar Vai jogar Ou então A mãe fica tranquila Devido a uma sociedade agressiva Que está aí fora A mãe fica super tranquila Quando vê o filho no computador Jogando Jogando Então Ali está despertando É lógico As questões emocionais Dessa criança Não estão sendo olhadas Muitas vezes Ele está Joga tudo o que? No jogo Amanhã Quando ele está Numa crise de casamento Numa crise profissional Ele vai desenvolver Uma compulsão Por aquilo que ele aprendeu Na infância Que era uma saída A escoar A angústia dele Mas olha só Presta atenção Nesse tipo de comportamento Pode ser que exista Um indivíduo Que tem A química alterada E um indivíduo Que tem a química Saudável Cerebral O indivíduo Que tem uma química Alterada Quando ele Se defronta Com um objeto Ele vai Profundamente Nessa compulsão Mergulha Por isso que As doutoras Estavam falando Da ausência De cura Agora O indivíduo Que não tem Essa química alterada Está compulsivo Por algum problema De comportamento Familiar Ou de trabalho Você consegue Resgatar Esse indivíduo Por isso que Não tem cura É Uma Uma questão Muito distante Do que a gente Pode ver Agora O indivíduo Que tem alteração Química Sim Esse Nós não descobrimos Nós como humanidade Não descobrimos ainda Um potencial De alteração Dessa química Assim como Também Outros transtornos mentais Que são até Muito piores Do que a compulsão Como psicopatia Pois é Está pensando Na psicose A psicose Tem a compulsão Na psicose E na neurose E são indivíduos Potencialmente Negativos Para a sociedade E que Nesse momento Agora Nós não temos Ainda Essa cura Mas Eu tenho esperança De que Com o avanço Na medicina Nós Há pouco tempo Teremos Uma alteração Química cerebral Para transformar Esse indivíduo Resgatar Esse indivíduo Deixar o cérebro Dele Normal Não adoecido E essa sociedade Está adoecendo Eu acredito Ana Paula Que devido Tantos estudos Ainda não terem Descoberto Exatamente por isso Porque não é nada Individual Você não pode olhar Mesmo que seja Uma alteração Da sinapse Do indivíduo Da questão Psíquica Da questão estrutural Não adianta É uma carga De emoção De sistema De energia Que enquanto olhar Para um indivíduo só Não vão descobrir a cura Porque é muito difícil Não existe Isso daí Que você está falando Ela não nega O que eu estou dizendo O que eu estou dizendo É o seguinte Mesmo com a carga Mesmo com a questão genética Sim É estrutural familiar Sim Mas se você não consegue Chegar lá na causa É impossível Você pode tratar a família Tratar, tratar, tratar E você não vai chegar A uma cura Mas diminui Você tem que Diminuir a outra coisa A partir do momento Que você diminui A energia familiar Sim De conflito Você vai ter a solução Para o problema individual Sim Isso aí vai diminuir Mas ele vai poder Controlar muito melhor Vocês precisam caminhar juntas Você precisa Sim Descobrir E claro Nossa espiritualidade Deixou a oportunidade Da gente descobrir Diversas coisas Inclusive descobrir Como retomar Essa saúde mental Que o indivíduo possuía Porque o que a gente tinha No passado Tinha doenças De cunho hereditário E eram doenças De alteração genética Hoje o que a gente tem Por exemplo Um indivíduo que vai Se transformar Num indivíduo compulsivo Por causa de uma sociedade Que diz pra ele É muito bom trabalhar Olha Pra você trabalhar Toma uma ritalina Aí o indivíduo vai tomar ritalina E eu escuto Que a sociedade Tá me falando de ruim É porque eu já tenho Uma estrutura emocional favorável Não É Porque se convivem Com a sociedade E eu vou lá E aceito Estamos a doença É uma família doente Exatamente É uma estrutura Que vai lá Porque sem dúvida nenhuma Porque senão Todos seríamos iguais Porque sem dúvida nenhuma A pressão social Sim Muito grande Ela é muito grande E muitas vezes Esse indivíduo Ele não tem força suficiente Pra resistir a pressão social Ele sucumbe a ela Mas sucumbe Isso favorece O sistema familiar dele Claro Jamais ele não Jamais é individual Ele pra sociedade é um Não existe desligamento Existe uma É Como vários planetas Que fazem Existe uma Coligação O sistema O sistema É Não posso não olharmos O sistema Vai ser difícil Eu acho que isso tem a ver Com uma questão Me remete ao Gênesis Porque quando Deus criou O homem Ele criou o homem Depois ele criou a natureza Fiz tudo Mas aí ele virou E disse assim Hum Não é bom que você esteja só Isso Isso pra mim Define o homem Como um ser social Isso Um homem que precisa Que ele se realiza Nesse convívio social No meio das pessoas E aí Essas pessoas Quanto mais Saudáveis elas forem Melhor será o sistema Com certeza Na verdade A sociedade É um reflexo De tudo isso De tudo isso Eu queria só Você estava colocando A questão da espiritualidade Nesse contexto todo Até a influência E força da espiritualidade Eu queria só ajustar Pra gente não ter Nenhuma interpretação Errada Talvez da questão Quando a gente está falando De espiritualidade A gente está falando Na fé Não é isso A gente está falando Na fé Na crença Em um Deus Todo poderoso Capaz de Atuar Nessa Nas questões Do espírito Nas questões Do dia a dia Nós não estamos falando Aqui de religião De segmentos religiosos Não Nada dessa questão Certo? Não Eu já preciso ir Para o intervalo Queridas Vou para o intervalo E volto já já Queria entender Com vocês Porque muito se fala E talvez as compulsões Que chamam mais atenção A questão de comer A questão do dinheiro De lidar com o dinheiro Que tem atrapalhado Tantas famílias Falar um pouquinho Sobre isso E a gente poder Ter a opinião de vocês Existe uma compulsão Que seja pior Do que as outras Compulsões que são Mais sérias E que portanto Elas precisam De maior atenção Como tratar Como lidar Com isso Para garantir Que a gente possa Ter melhor qualidade De vida Individual E no sistema Familiar E da sociedade Com a mão toda Tá bom? Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Mais 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 Legenda por Sônia Ruberti